Ou vai com o dragão pegar a espada. Onde fica o dragão, Bruno? Continua indo reto, velho. Tá bom pra água? Beleza, tô indo pra água. Não, dá uma água. Você quer ir, né, porra? Ué, o Bruno falou pra ir pra frente. É só você ter um pouquinho menos de retardo e tem que assassinar que eu tô falando pra frente da praia, caralho. Ai, ai. Que do céu. Quanto mais puto ele fica, melhor o que. Normal. Tá, eu tô meio perdido aqui na árvore, cara. Cara, um lugar que eu achei tão massa eu tô com isso a odiar, cara. Só por causa da Hydra? Ah, esses dragões respawnam! Mas esses dragãozinhos é mais difícil com a Hydra, velho. Ia se fugir. Vamos lá, onde eu chego andando? Vai, vai! Calma, Tony. Calma a boca. Ah, meu Deus do céu! Tá, chega nessa bolsa dessa árvore. O que eu faço agora, né? Árvore não é... Essa árvore aí também é opcional, vai! Vai continuar indo. Ué, eu... Nossa, quatro drags, velho. Tá, agora é pra ir numa outra árvore gigante? Não, nessa árvore gigante você não pode ignorar, só vai ter um item. É, continua indo. Eu só segui a porra dessa parada, é desgracinho. Faz um caminho, velho. Tem o cogumelo e o nego que petrifica, então acordado. Nossa, eu morro. Não precisa entrar na árvore, não precisa. Ignora a árvore. Não anda pra frente agora. Ah, você tava tentando porrar na árvore da mesa que saia o que é. Ah, mas não tava indo pra frente antes. E aí? Não sei. Mano, compra amanhã, compra o controle, pelo amor de Deus. Nossa, meu irmão, cara. Como meu irmão fode o controle, cara? Ele não joga, ele bota uma buceta no controle, ele começa a meter no controle, não é possível. Ele abre um pouquinho com os parafusos. Cara, eu tenho que andar de lado, cara. É o jeito caranguejo. Nossa, quase que ele me joga pra fora da ponte. Peraí, tem uma bufana aqui que já tá acesa. Não, não senta nela. Não senta nela, então. Eu tenho que andar pra caralho. Dá muito help. Aí você já volta usando uma homeward bone. É pra entrar um combo... Você entra se quiser. Ah, não, entra. Pode entrar. Tem problema nenhum sem entrar. Com o combo nesse tabu dos Hunter, que vai fazer merda... Você já traiu o combo nesse dos Hunter. Pode entrar, o melhor combo nesse que fica aqui. Entra aí e oferece todas as suas Dragon's Cave. Você oferece ganhar a cabeceira... Ah, e corta o rabo dele. O rabo do macaco. Só cortar? Só cortar. Toma cuidado, depois que você corta o rabo dele. Ele fica de boa. Ele não liga. Tá, eu tenho que achar minhas almas agora. Me draguei de merda. Tem que cortar com uma arma, mas bosta ou... Não, pode cortar com qualquer arma. Ó o cabacinho no rabo dele.